Bem-vindos novamente aqui ao nosso Metal React. A música de hoje é Dead and Broke's Cells, do Sepultura. E, claro, fazemos o vídeo a pedido de um inscrito do canal. Então, se você tiver seu pedido, não esqueça de deixar pra gente aqui nos comentários. Essa música é do CD Arise, de 1991, dessa banda Sepultura, que é um dos orgulhos aqui, não só do nosso estado de Minas Gerais, mas como também de todo o Brasil, uma das maiores bandas aí do mundo. Então, vamos pro vídeo. Já começa com aquela paletada, né? Aquela paletada barota, né? Gente, esse é o quarto álbum inteiro de Sepultura, se contar o Bestial Devastation, né? O Split e Coverdose, é o quinto. E o Arise, ele foi fundamental na história da banda. O que chama sempre a atenção no Sepultura, né? É essa levada, né? Essa música Dead and Broke's Cells, ela tem uma levada da bateria, muito groove, muito interessante, né? O Arise, ele é importante na história da Sepultura, porque ele aumenta essa levada. Depois, no Chaos AD, claro que isso vai sendo aprofundado, e o Roots nem se fala, mas isso é sempre interessante, escutar, né? Essa bateria da Sepultura, essa bateria mais groovada, né? Mas quase que tribal, né? Vamos dizer assim, né? Ele é uma das tatuagens, né? Que é o logo do Sepultura. É engraçada também a história, né? Como que surge esse logo, né? Ele foi feito ali, nasce no Underground, né? De Belo Horizonte. A galera desenhando ali, folhinha de caderno, logo, né? E se torna esse... Nesse... Uma marca super conhecida, né? Uma das marcas mais conhecidas aí do Heavy Metal, né? E do Thresh Metal também, que a gente subdividindo aí a árvore do metal. E do Thresh Metal, né? O interessante é que a música vai intercalando, né? Essas passagens mais rápidas, né? Com aquela passagem mais groovada, que depois acabou sendo uma das características, né? Que diferencia o Sepultura no meio desse mundo de bandas, né? Então, esse groove com a rapidez, ele acaba sendo uma das características, né? É o cenário interessante aqui que eles gravaram, né? O clipe, eu não sei onde que é. Mas é interessante, parece que tá frio, né? Aqui tá todo mundo com o jaquetão aqui. Muito doido também, né? É de 91, né? Já tem tempo demais, né? Já tem mais de quase 30 anos, né? É isso mesmo. Quase 30 anos da gravação. Então, a gente vê a galera aqui, todo mundo novinho, né? A gente vê as imagens, as entrevistas. Hoje a galera... Os anos passam, né? Mas é interessante que o Andrés, ele mantém uma aparência bastante juvenil, né? Desde essa época, né? Cara, parece que tá tratado no formol, né? A música fala aí de células embrionárias, né? Cara, não parece que o tratamento com células no tronco, né? Eu só imagino o Moshe comendo embalado, né? Chega essa hora e ele quer aquela roda maluca. Ai, saudade. Ai, ai, o Rock in Rio 2022 tá aí, hein? Sepultura tá confirmado. Metal React vai tá lá, hein? A paletada brutal, né? E o início do solo, né? Lembra até os solos do Mustaine, né? Aquela puxada do Mustaine, né? No exemplo, a Holy Wars, né? Lembra um pouquinho. Esse início de solo, né? Eu adoro essas quebradas de clima, né? Tá lá o pó quebrando, aí vem pro groove de novo. Eu acho muito massa. Eu gosto demais disso. Nossa, muito massa esses hits aí. Eu não tenho como não usar o clichê, ele é o riff matador. Eu gosto muito. Eu faço você. Eu gosto muito. Tchau. 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 Tchau, gente. Valeu.